Sou tanto faz, sou tanto faz, coisa que quero é muito mais Eu tá bom, ah tá tão bom isso, tatatatatatatau, esse é Ah tá bom, ah tá tão bom isso, tatatatatatatau, esse é Sempre ganhando mais grana, sempre ganhando mais grana Os invejos já nem pesegue, porque eles querem ter minha fama, eu sei Sempre ganhando mais grana, sempre ganhando mais grana Os invejos já nem pesegue, porque eles querem ter minha fama, eu sei Eu tô mais enrisada, não me agança Busca o contolo, fica em cima De de raiva, só comigo e o quieto, eu sei Eu tô mais enrisada, não me agança Busca o contolo, nuve Tem de raiva, só comigo e o quieto, eu sei Sempre ganhando mais grana, sempre ganhando mais grana Usa inveja, me perseguindo, quer dizer que tem minha palma Eu sei